Olá querido telespectador Manauara, a Record TV tem uma novidade pra você. A partir do dia 17 de junho seremos Record TV Manaus. Meu muito obrigado pela sua companhia. Os programas que você adora agora em uma nova Record TV que vai estar presente no dia a dia de Manaus. Além da qualidade da nossa dramaturgia, dos filmes, dos programas de entretenimento e do nosso jornalismo, teremos também estreias especiais feitas pra Manaus. Jornalismo e bom humor na medida certa com o Balanço Geral Manaus. E notícias ao vivo com credibilidade no Amazonas Record. Tudo isso no canal 36.1. Sintonize já. Avise seus amigos, avise sua família, avise todo mundo. Nosso compromisso é com a verdade para você mudar a sua visão do mundo. Dia 17 de junho temos um encontro marcado. Record TV Manaus, eu estou com você, eu estou no 36.1. Tempo. O que é que você acaba o número? Tempo. Era melhor, tempo ver oventh-no.